Galera, dia de voltar no tempo e observar aqui e ver também, né, e reagir juntos a todas as arenas no FIFA, do FIFA 11 ao FIFA 23, cara. Pra quem não tá ligado, eu acho que todo mundo tá ligado, mas sei lá, talvez tenha alguém que não tá ligado ainda. Areninha ali pra você brincar, treinar umas skills, se divertir. Eu lembro que eu gostava de ficar na arena um tempo atrás, um tempo atrás que eu digo lá no FIFA 12, FIFA 13, por aí. Eu acho que no FIFA 11, não sei se foi no FIFA 11 que eu comecei a jogar mais FIFA, eu não tenho essa lembrança. Eu acho que eu comecei a jogar mais FIFA no FIFA 13 ou FIFA 12, foi por aí. Mas enfim, ou até foi, mano, FIFA 11. É que faz tanto tempo, gente, tá passando tão rápido o tempo que eu me perdi todo agora, mas enfim. Olha a arena no FIFA 11 como era legal, né? Tipo uma cidade aqui, parece, talvez, Japão, né? Lembra alguma coisa como Japão. E aí no FIFA 12 a gente tem a favela. Isso era muito legal, né? Que tinha várias arenas temáticas. Coisa que foi diminuindo com o tempo e até saindo fora, né? Virou meio que um centro de treinamento aí do FIFA, sei lá, 17 até o 23. Mas olha que legal, mano. Na favela com o Ronaldinho Gaúcho Bruxo, jogava ainda lá no FIFA 12, né? E era bem legal você ficar ali fazendo as skillsinhas. Bem delicinha mesmo, aprendendo umas paradinhas ou outra. E metendo uns golaços, né? Eu ainda acho que aí eu poderia explorar mais esse modo arena, sabia? Poderia... Dá pra fazer treino, tipo o treino livre que tem no PES. Que tinha no PES, que agora é futebol, né? Que tem no E-Futebol. Pra você ficar fazendo os treinos livres ali e ficar brincando. Tentando melhorar cada vez mais no FIFA, né? No caso. Inclusive essa câmera do FIFA 13, ó. Fica mais perto que os outros, né? É o Robinho no Mila, mano. Tá maluco, hein? Aí que eu falo pra vocês, o tempo passa rápido. Na verdade não passa rápido, o tempo voa, mano. Voa tanto que tá chegando o Copa do Mundo, né? Tá chegando o Copa do Mundo. E o gráfico até legal, né? Do FIFA 11 pro FIFA 13. Tipo assim, pertinho assim, bonitinho, né, cara? Também rodando bem, bem fluidinho. Chegamos aí no FIFA 14, né? A capa do Messi ali, ó. Linda demais. O Messi na época no Barcelona ainda, né? Tudo bem que ele saiu faz pouco tempo. E aqui também outra parada da hora, né? O Ibra no PSG, né? O Ibra que jogou bem no PSG, né? Conquistou a Champions, porque o PSG tem uma zica gigantesca. E o gramado que tá mais bonito, né? Nesse FIFA 14, né? O gramado do FIFA 14, ele é bonito, mano. Olha, de pertinho assim, cara. E o centro de treinamento ali era diferentão. Tinha uma bola gigantesca ali. Tinha uma estrutura atrás, né? Ainda prefiro... Ó, devem ter uma bike, mano. Ainda prefiro ali a favela. A favela acho que achei mais da hora. E também antes lá em Tóquio. E aí podia simplesmente pegar, fazer vários cenários de cidades diferentes e botar... Tipo no modo volta. No modo volta tem aqueles lugares lá. Roma, Berlim, essas paradas assim. Poderia aproveitar isso e botar na arena pra galera ficar aqui treinando. Eu acho que seria tipo um adicional no jogo. Porque se você botar na Ponto Lápis, acho que quase ninguém fica brincando na arena. Se brinca é muito pouco, tá ligado? Mas eu acho que seria interessante. Tá? Seria só um adicional mesmo. Só um plus ali. Só pra dar uma paradinha a mais. Ó, FIFA 15. Gramadinho também bonito. Riberri, né? Que anunciou a aposentadoria. A bola da Copa do Mundo que foi no Brasil. Porque o FF 2015 sai no final de 2014. Então essa Copa era da época. E o mesmo centro de treinamento aí do FIFA 14. A diferença aqui é que o gráfico tá mais bonito, tá mais claro. E o gramado tá mais bonito. Né? Mas de resto é basicamente igual, cara. Igual. E a gente vai começar a ver que vai ter pouquíssimas mudanças. Vai saindo FIFA novo e as mudanças vão sumindo. Tá? Parece que aí realmente deixa de lado a arena aqui com o passar do tempo. E sempre vindo dribles novos nos jogos. Você consegue treinar na arena. Agora, por exemplo, o FIFA 23 tem um power shot. Então você consegue lá ficar treinando o time pra você acertar. E também a direção, né? Como mirar direitinho. Se bem que chega na partida diferente, né? E uma parada que tinha no FIFA até o FIFA 22. É que, por exemplo, como vocês estão vendo aí, né? Eles estão fazendo o modo arena com a câmera jogador. Essa câmera não tem no jogo. No jogo, nos modos lá. Modo carreira jogador. Eu não sei porque que aí não pega essa câmera e bota lá. Tem uma câmera Pro lá que parece essa, mas é muito afastada ainda. E se você joga com essa câmera no FIFA 23, não tá disponível em 60 FPS. Só em 30. Então, você tá acostumado a jogar o jogo em 60 FPS. Aí você vai jogar com essa câmera que... Mano, tinha tudo pra deixar o jogo bem legal. Lembrando bastante o Rumo Estrelato. Mas agora fica em 30 FPS cravado. Cara, é tipo... Dá pra jogar? Dá, rapaziada, né? Mas assim, depois que você tá acostumado a jogar com 60 FPS. Você vai pro 30. Você sente que não tá tão fluido. Dá uma agonia. E agora aqui no Fer 16, o Neymar no tempo de Barcelona. Tempo de ouro do Ney. Na minha opinião, né? Onde ele viveu o seu melhor momento da carreira. No estádio, né? Era o estádio, eu acho, do jogador que você escolher. Porque parece o estádio do Barça, né? Eu não sei se a EA aqui tinha o direito do Barça. Eu acho que ela já não tinha. O Barça, eu acho que ela já era do PES. Mas sempre tem o estádio meio que genérico. Então, notem que tem as cores ali do Barcelona. O gráfico, basicamente o mesmo, né? Inclusive, o gramadinho também bem bonitinho de perto. Mas, cara, imagina você jogar o modo carreira com essa câmera assim, desse jeitinho assim, mano. Rodando assim, lisinho. Ia ser coisa linda, mano. Ia ser coisa linda. Mas é uma pena que aí não bota, cara. Quem sabe um dia, né? Quem sabe um dia role. Aí ia ser bem divertido. Ó, o FIFA 17, cara. Essa skin do Messi aqui é sensacional, né? O Messi com o cabelo descolorido. FIFA 17, eu gostei bastante do FIFA. Foi onde eu comecei a postar vídeo, tipo, frequente no canal, né? Eu comecei ali no FIFA 16, mas o FIFA 17 foi onde eu realmente me dediquei com o YouTube. Falei, não, eu vou tentar fazer isso aqui da minha vida, tá ligado? E foi onde eu comecei a postar vídeo pra caramba. E foi onde as coisas começaram a subir e dar certo. Graças a vocês também, né? Mas, mano, ó. Mesma parada foi 16, o estádio. Messizinho ali, maravilhoso, né? Esse Messi aí lendário, cara. Imagina quando a EA pegar e lançar uma carta do Messi, porém usando essa skinzinha dele, tá ligado? Eu acho que deveria ter essas paradas, sabe? Usando, tipo, essa aparência dele. Pegasse, tipo assim, ó. Messi 2017, ele teve uma carta, sei lá. Tote no FIFA 2017. Pega e lança lá no FIFA 23. Uma cartinha, né? Relembrando. Tipo, uma cartinha retrô dele. Loirinho, assim. Cara, isso é muito da hora. A galera ia querer muito ter ele no time. Não só porque é o Messi, mas porque, tipo, mano. Momento lendário do Messi. Tá ligado? Chegamos no FIFA 18 com o Cristiano Ronaldo. O tempo também dourado, Cristiano Ronaldo, né? No Real Madrid. Real Madrid e Cristiano Ronaldo era tudo uma coisa só naquela época, né? Meu Deus do céu. E aqui, ó. Notem que sem mudanças, inclusive, eu acho o gramado mais feio que os outros Fifas. Não sei porquê, né? Tem uma mudança de gramado. Parece que ele está socado no chão. Os outros a gente viu os detalhes. E aqui o estádio, a arena. Mesma coisa, o FIFA 17 e 16 é um estádio. Só muda um pouquinho a coisa ali, mas é o estádio, né? E não tem mais aqueles temas maravilhosos que a gente tinha. Por exemplo, de favela. Ou então da cidade lá do Japão. Que foram lá no FIFA 11. Você vai meter um golaço? Vamos para o próximo. Agora a gente tem o FIFA 19, né? Foi quando o Ney foi para o PSG. E agora nem estádio é mais. É um centro de treinamento, tipo, normalzão. Se liga. Esse, para mim, é o mais sem graça possível. E é o que mais se repete. Ele vai longe agora. Então notem que não tem detalhe muito. Tem as árvores ali atrás. É tipo muito, sei lá, chato. As cidades eram mais legais. Os estádios eram mais legais. E agora tem esse... Agora não, né? Começou no FIFA 19. E também, novamente, notem o gramado, tá? O gramado era mais bonito no FIFA 16 e 17. Aí mudou alguma coisa ali. A partir do FIFA 19, eu acho... Ou 18, né? Que a gente viu ali. FIFA 18. Que, graficamente, a grama ficou pior. E ficou pior durante muito tempo, né? Voltou a ficar boa. Agora no FIFA 23. Para a nova geração, inclusive. Eu acho que, graficamente, a gente estava mais bonito mesmo, cara. Eu não sei se eles mudaram alguma coisa muito grande, mas... FIFA 20 igual. Idêntico. Mudou nada. A gente tem umas repetições de... Do FIFA 19 até o FIFA 22 ou 21, cara. Que é tudo igual, basicamente. É bizarro como mudou pouca coisa. Claro que tem skills diferentes, movimentos diferentes, jogabilidade um pouco diferente. Mas, no geral, parece muito mesmo o jogo, né? Graficamente. Inclusive, os modos. Tudo. Tem que torcer para trazer mais novidades aí com o novo EAFC, que não vai ser mais FIFA, né? Vamos torcer. Chegamos no FIFA 21. Aqui. Nossa. O que eu vou falar desse jogo, mano? Isso aqui parece qualquer coisa menos futebol. Olha isso, velho. Olha isso. Por isso que a galera odeia o FIFA 21. Mano. Bizarro, mano. Bizarro, velho. Bizarro. Não tem nem o que falar, né? E, graficamente falando, o gramado até está mais bonito que os anteriores ali, tirando o 17 e 16 para trás. Mas o que mudou acho que foi a cor, né? O jogador em si parece que está mais perfeito. E parece que não está tão fluido como 60 FPS. Acho que está com uns 30 aqui. Mas, cara, aquela movimentação do jogador ali carregando a bola é bizonha, né? É muito estranha, mano. Não tem nem o que falar, cara. Não tem nem o que falar, né? Tipo... É qualquer coisa menos futebol. É qualquer coisa menos um ser humano carregando uma bola. Chegamos no FIFA 22. Ó. Ainda na mesma arena. Mudou nada. E marca meio abaixo, inclusive, né? Meio estranho isso. E o gramado parece estar até mais feio. Notem. O gramado parece estar até mais feio, né? Mano, o FIFA 22 realmente tem gramado que é socadão. O FIFA 21 também. Mas, enfim. Esse socadão no chão parece um tapete. Um tapete lisinho assim, mano. Não parece grama, né? É bizarro isso. E, como eu falei, né? E aí repetiu aí a mesma arena desde lá do 18 pra cá. Olha o FIFA 22 aí, rapaziada. Eu me diverti bastante o FIFA 22, principalmente nos drafts. Mas, cara. Era igual praticamente o FIFA 21. E o FIFA 23 aqui. Com o gramado voltando a ser bonito, né? Mas ainda assim, se você pega aquele gramado 17 lá, cara. Tava bonitão, né? E agora a gente tem uma mudança na câmera. Tá um pouco mais longe. E não roda mais 60 FPS nessa câmera. Porque, mano, é triste. É triste, né? Agora, esse FIFA 23, graficamente falando, ele tá muito bonito pra nova geração. Aí, realmente, caprichou. A rede tá, mano, magnífica. O porém é que, infelizmente, a arena é a mesma. Então, tipo assim, a gente não tem mudança de arena. Cara, desde o FIFA 18. Não. FIFA 19. FIFA 19 entrou essa bendita arena que é um centro de treinamento. E ela continua até hoje, né? Poderia botar os estádios só pra mudar um pouquinho. Poderia botar de novo as cidades. As cidades tendo volta. Sei lá, cara. Só pra dar uma mudancinha aí. Aí é legal, né? Ver essa evolução. Talvez não tenha sido evolução. Talvez antes era melhor, né? Antes era mais... Ó, a câmera ia bem de pertinho. Os detalhes da cidade. E como ficou, né? Bizarro como as coisas mudaram. Talvez pra pior. O que vocês acharam dessa evolução da arena? E comentem se vocês usam a arena aí ou não no FIFA. Tamo junto. E até mais.